E aí, Cláudia? Oi! Tudo bem? Tudo bom? É a Cláudia e o... Desculpa, eu esqueci o nome do seu marido. Eduardo. Eduardo, isso. Eduardo, desculpa aí. Muito prazer, muito prazer. Não, eu estive nos bastidores do processo, então fica tranquilo quanto a isso. Então, primeiramente, é um prazer recebê-los aqui, tá, Cláudia? Essa nossa intenção é, principalmente, de a gente, um exemplo de você, para as pessoas motivadas, que existe uma solução para o caso delas, que, às vezes, por mais que elas tenham sido desenganadas por outros especialistas, elas devem procurar uma nova opinião, sim, no caso delas. Então, conta um pouquinho como foi esse processo todo de vocês, Cláudia e Eduardo, desde ali do momento que vocês decidiram prosseguir nesse processo, nessa aplicação. Conta um pouquinho como é que foi a história de vocês, por favor. Então, boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. A gente, eu, na verdade, sempre tive essa vontade de vir morar nos Estados Unidos. E aí, quando a gente decidiu, né, que a gente gostaria de vir, e a gente foi buscar um escritório que explicasse, mais ou menos, qual visto seria possível. Porque a gente sempre escuta todo mundo vir pelo mesmo motivo. Eu vou pelo visto do estudante. E não era um que a gente gostaria de estar vindo. Então, a gente entrou em contato com alguns escritórios, conhecemos vocês. E aí, desde o início, né, você acreditou na nossa história, você falou que era possível, né? A gente tá entrando pelo visto EB2, que foi o que a gente, né, entrou. E aí, desde o início, quando começou a papelada, que a gente viu tudo o que precisava, eu sempre, né, vocês sabem, eu sempre não acreditei. Sempre ele tava receosa de tudo, né, como ia ser todo o tempo, né? E até aquele medo da mudança, de vir pra cá, tudo mais, né? Mas hoje eu posso falar, assim, pra todo mundo que a gente fez a melhor escolha, né, de ter mesmo ido pela Leão Grupo. A gente fez a melhor escolha pelo visto do EB2, porque ele traz o ComboCard, que é o que a gente mais queria, que era estar legal no país, de poder viajar, né? Principalmente de ter essa flexibilidade mesmo, né? Que é o que muitos buscam, né? Então, a gente... O trabalho também, né, Cláudio? Isso aqui é super importante. O social site. O de trabalho, eu acho que de todos esses itens que o ComboCard, que esse visto oferece, realmente, acho que é o trabalho. Porque eu não fui pela opção do estudante por isso mesmo, porque a gente não conseguiria trabalhar, né? E se a gente optasse por isso, a gente saberia que, por mais legal que a gente estaria no visto, a gente estaria do outro lado, não fazendo a coisa certa. Então, por isso que a gente optou desde o início, né? Estar junto com o escritório, com o advogado, pra gente conseguir aí o nosso pleito imigratório, né? Dentro do processo... Fala aí, Eduardo. Dentro do processo todo, ela chegou pra mim. Primeiro, eu tinha vindo pra cá também, passar uma temporada e tudo tal, e com esse sonho maluco dela de querer vir morar aqui e tudo tal, todo mundo tem essa sede, essa ambição de morar aqui. Eu não, mas enfim, tô aqui. E onde sua esposa tá, isso é um... como se diz, um comum acordo, né? Onde um vai, o outro tem que estar atrás, então vamos lá. Então, no início também eu questionei muito ela, falei, você conhece o pessoal? A gente vai... Porque é uma coisa de grande magnitude, é com valor, e envolve, enfim, ele em coisas, né? Então, eu sou um pouco cético em muitas coisas, e chegamos até a dar uma pausa no começo lá, porque foi culpa minha também, que eu falei, não, pode parar com esse processo aí, vamos largar a mão disso, não tô afim, vamos deixar quieto, aí vocês tiveram a paciência, o discernimento da parte de nos acalmar, aguardou a gente aí, tudo tal. Fala, enfim. E às vezes, infelizmente, a gente ainda tem na comunidade muita gente viciada com como a coisa funcionava antigamente, então você ouve de muita gente, ah, isso não vai dar certo. Ai, muito. Ah, gente, foi muito desenganado. Vocês não conhecem, vai por esse caminho, enfim, mas... E aí, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas poderem se localizarem, né? Porque às vezes tem muita gente que pode falar, ah, mas a Cláudia é rica, foi para mim muito difícil, ou ela é um gênio na profissão dela, era melhor que o Brasil fazia. Fala um pouquinho do teu histórico profissional, do histórico financeiro da família de vocês, se vocês eram milionários ou... Eu já ouvi falar que isso é para milionário ou é para gênios. É para pessoas muito, muito, muito destacadas. Fala um pouquinho para vocês. Acho que é um pouco de coragem, porque a gente pensa no dinheiro. Você mencionando esse negócio financeiro, e você vindo para um país que ainda você não sabe o que você vai exercer. A gente tinha as nossas ideias, o nosso trabalho, enfim. Então, nesse processo todo, foi tudo meio que planejado no último centavo, assim. Ah, quanto tempo a gente vai ter que juntar um dinheiro para ficar lá tranquilo, até as coisas andarem. E esse processo também vai atrapalhar no nosso caminho. Enfim, a gente foi juntando de verdade, moedinha para moedinha. Não é falando, ah, estão inventando, mas não é. Tanto é que a gente teve uma perda em 2020 grande na alfândega brasileira, porque a gente estava fazendo, indo e vindo para vender mercadoria. Então, o sonho da Cláudia era ser, como que diz, muambeira de Miami. É, personal shopping. Exato, mas ela, quando ela casou, quando a gente se conheceu, ela queria ser muambeira de Miami. Essa é exatamente a palavra que ela usou. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Então, se você quer ser muambeira, vamos correr atrás da moamba, né? E aí a gente começou a exercer o papel de muambeira. Saía daqui com tanta coisa que eu falei, todo mundo chegou, a gente ia no Brasil, vocês não foram pegos. A gente estava aqui, não fomos pegos, ainda não. E era, até então, a gente tinha uma loja, a gente vendeu a loja, sanamos. Que loja é aquela coisa? Tudo mais que você tem uma loja grande, você tem dinheiro. Não, você tem dívida, porque empresta de banco, que paga aí, enfim. Então, dentro desse processo todo, a gente foi juntando, a gente foi planejando. Quando a gente teve essa perda em 2020, foi o encerramento do sonho da América. Eu falei, isso da minha parte. Eu falei, para mim não dá mais. Para mim chega, eu estou cansado, não inclui mais nesse sonho doido seu aí, enfim. Aí as coisas foram acontecendo, a gente montou um escritório de vendas online na nossa cidade, foi acontecendo, o dinheiro foi entrando, a gente foi poupando, nos privamos de muitas coisas. Não de viver um pouquinho, mas nos privamos de muita coisa. e quando a gente se deu conta, nós falamos, acho que agora a gente tem um dinheiro para dar uma entrada no advogado, que então era vocês. Aí começou o questionamento, mas quem são essas pessoas? Aonde você conheceu? Ah, conheci no Instagram. Ela realmente, ela cai de cabeça. Eu falei, eu não vou me envolver. É um dinheiro que, se por um acaso, eu vou ser sincero, não der certo, a gente vai perder. Não é um dinheiro pequeno, enfim. Mas ela falou, não, eles são... Eu conheço as pessoas, eu sigo no Instagram, tanto é que nem Instagram eu tenho. Aí começamos o processo, interrompemos dois meses e aí continuamos e eu passo a palavra para ela. E, Léo, sobre a sua pergunta sobre a minha tradução, então, eu sou formada em contabilidade em 2010, né? Eu fiz a faculdade. Não fiz pós-graduação, né? E eu, nesse tempo, né? Depois da faculdade, eu trabalhei em alguns lugares, né? Na minha área. Fiz consultoria em vários outros lugares, principalmente em empresas, assim, que eu conhecia de amigos. Nessa época, eu trabalhava numa empresa. O Du, ele trabalhava em farmácia e eu também prestei consultoria lá. E foi o que todo esse tempo ajudou depois para montar o processo, né? Que quando mesmo eu vi, falei, gente, como eu vou, né? Falar sobre a minha carreira. E aí eu falei, gente, eu fiz tanta consultoria que aí eu sentei com vocês e vocês falaram, não, tudo é válido, né? Então, todo esse tempo, né? Prestando consultoria, nesse metade do caminho, a gente teve uma loja de presentes. Então, também, né? Na minha profissão, eu continuei ali cuidando de toda a administração da loja. Então, foi basicamente isso mesmo que a gente juntou tudo e a gente colocou no nosso processo. E é o que a gente fala, né, Cláudia? O EB2 é para profissionais qualificados. As pessoas confundiram isso com profissionais com altíssimo nível acadêmico e com resultados estratosféricos. Não é. O EB2, você precisa ser um profissional com experiência profissional demonstrada, experiência de fato demonstrada, independente se você é um doutor ou um técnico, ou até mesmo nem nível técnico tem, tá? E demonstrar que você teve uma atuação relevante na sua área, uma atuação de fato na sua área, tá? Então, as pessoas que ficam... A gente traz esses casos como o da... E para vocês entenderem, eu acho que muita gente nessa hora está se identificando com a vida de vocês, com vocês contando aí das dificuldades de vocês, das intempéries aí, das dificuldades, como a maioria dos brasileiros passam, né? A realidade de vocês é uma realidade muito comum no Brasil. Sim. O que a questão de trazer essas histórias aqui é para mostrar que é possível sim para o cidadão comum brasileiro, para a pessoa que tem aquele sonho guardado dentro dela e que tem ali um passado de trabalho já realizado e quer ir para os Estados Unidos com as melhores intenções, com a intenção realmente de contribuir com a sociedade, de trabalhar numa área que a sociedade americana é carente e essas são as pessoas que vão ser aprovadas daqui para frente. E o que é mais legal da gente falar é que hoje existe necessidade de profissionais em todas as áreas. Então, você se mostrar um profissional atraente para a sociedade americana, hoje não é tão difícil, porque todas as áreas que eles pesquisaram estão urgente, estão esperadas para que os profissionais sejam despejados no mercado. Tá? Efeitos práticos nas orientações para a imigração. A gente está vendo aí que o máximo da imigração tem acelerado a concessão de autorização de trabalho temporária. Né? Em caso de autorização de trabalho, por quê? A falta dessas autorizações está colocando o blackout de profissionais no mercado americano. Esses profissionais temporários. Você imagina o quanto eles precisam de profissionais permanentes. Então, Cláudia, queria agradecer a sua presença, a presença do Eduardo, dizer que a participação de vocês aqui foi importante para que as pessoas se identifiquem, as pessoas se motivem pelo exemplo de vocês a irem entrar no sonho delas e a gente mostrar que o sonho é perfeitamente acessível. Sim. E é o que eu falo para todo mundo. Uma palavra final aí para o principal. Por mais que pareça impossível, por mais que pareça impossível, igual eu sempre, desde o início, sempre estava junto com vocês falando, é muita questão, eu não vou conseguir preencher todos os requisitos e depois no final a gente teve a surpresa do nosso pleito e aí todo mundo ficou feliz, né? E, gente, é possível. É possível para todo mundo. Quando eu recebi a sua ligação, quando você me ligou falando se eu tinha um tempinho para conversar, a gente só espera aquela notícia ruim, né? E aí quando você falou que o meu caso tinha sido aprovado, eu assim, não acreditei em tanto pouco tempo, em seis meses, né? E eu só tenho a agradecer muito a vocês, muito a Deus, muito a minha família, o meu marido, todo mundo que esteve aqui com a gente e torceu, né? Pela nossa história aqui nos Estados Unidos que agora só está começando, né? Tem muita coisa aí pela frente, se Deus quiser. Tá? É um prazer participar do sonho de vocês, é um prazer viabilizar o sonho de vocês e é isso que nos movimenta, é isso que nos alimenta, eu sempre falo isso aqui e não é que a gente sobrevive e a história de vocês. Tá bom? Obrigado, ótima noite aí para vocês. Obrigado. O resto do trabalho aí até o dia chegar na mão de vocês. Ok. Obrigado. Obrigado pela competência e o comprometimento de vocês aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.